Na última sexta-feira tomou posse a primeira diretoria da Academia de Jornalismo e Letras do Acre. A solenidade aconteceu em Rio Branco e foi prestigiada por várias autoridades. O evento foi bastante prestigiado por profissionais ligados ao jornalismo, às letras e ao direito. A diretoria em Poçada tem como presidente o poeta e escritor Mauro Modesto e como vice-presidente o jornalista Jota Simplício, um dos mais antigos profissionais em atividade e um dos primeiros apresentadores de televisão do Acre. A atual diretoria foi empoçada pelo desembargador e também jornalista Arquilaude Castro Melo, que falou da importância do momento para a sociedade, relembrou e destacou a imprensa acriana como instrumento indispensável para o Estado. Os jornalistas também falaram a respeito da importância da academia. É um tributo que nós estamos prestando aos jornalistas e ao mesmo tempo aos autonomistas, porque 90% ou 95% dos autonomistas eram todos jornalistas. Então nós estamos prestando um tributo a esses jornalistas que denunciaram o grito do seringueiro, a do sofrimento do colono. Eu vejo como uma oportunidade ímpar que os jornalistas do nosso Estado têm de dar uma contribuição cada vez maior à cultura, à ciência, à questão do meio ambiente. É um passo importante do fortalecimento do jornalismo acriano enquanto categoria. O jornalismo do Acre que tem história, tem história que ajudou a formar inclusive esse Estado. E é interessante também se aliar o jornalismo à arte, à cultura, às letras, à questão histórica, antropológica. É por esse caminho que a academia acriana de jornalismo e letras, ela irá enveredar.